Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, ótimo domingo para todos que me acompanham aqui, eu sou Bruno Mazzoni, esse é o Clube dos Dividendos aqui no YouTube e todo domingo tem vídeo da Itaúsa, que eu tenho posição para longo prazo e eu sempre aqui utilizo a Itaúsa como cobaia para entregar para vocês aqui um pouquinho do cenário macro, já que a Itaúsa durante os hiatos de resultados não tem grandes novidades na parte de fundamentos. Pois bem, esse vídeo aqui é diferente pessoal, Itaúsa divulgou resultado, também fez emissão de ações e infelizmente não deu tempo aqui de postar, então esse vídeo já caducou para isso, mas temos fundamentos para falar, temos desconto para comentar, também preço-alvo, certo? Então pega o seu café da manhã, nesse domingão aqui e vamos lá falar sobre a Itaúsa, eu vou passar as pautas do vídeo de hoje pessoal. A gente começa aqui com o desconto de Holden, só para focar um pouco na curiosidade aqui da Itaúsa versus Itaú, depois a gente vai para a Gina Dividendos, temos um comentário um pouquinho macro aqui, mas é o único pessoal, prometo, só para dizer para vocês que sim, semana que vem já começa a semana com o Banco do Brasil e Petrobras, que impactam bastante o índice Ibovespa, isso pode ajudar também, de certa maneira, todas as ações, muito fluxo para o Ibov, depois a gente comenta um pouco sobre os resultados, então todas as empresas do portfólio, Itaú, CCR, aquela coisa toda, vamos aqui para as vendas da XP que impactaram bastante o resultado e qual que é a posição atual da Itaúsa na XP, depois disso nós vamos aqui para os fundamentos, o filme, legal, para a gente olhar como é que está a Itaúsa nesse momento, e aí mais um pouquinho aqui de macro, que é o fôlego do Ibovespa, atualizando para vocês, curiosidade aqui no meio, vou fazer vídeo específico sobre esse indicador, então ativem as notificações aqui do canal, preço lucro da Itaúsa nesse momento pós-resultado e fechamento de sexta-feira, e aí sim, vamos para a análise técnica, que agora tem DataX, o JCP pequenininho, e também teve DataCorte para subscrição na dia 18, sexta-feira ontem, DataX, perdão, e aí vamos falar sobre o gráfico já ajustadinho, tanto na base mensal, como também na base semanal, que já teve aporte, já está ligado aos pontos de aporte, agora com o ajuste pessoal, tem um pouquinho de centavo para baixo ali, mas nada muito grande, e eu vou comentar também sobre minha parte técnica, certo pessoal? Disclaimer na tela, do disclaimer convido a todos se inscreverem no canal, ativarem as notificações, aqui no Clube dos Dividendos no YouTube, são pelo menos dois vídeos por dia, no domingão, hoje, quando eu posto esse vídeo, gravo para vocês no sábado, dia 19, mas o post vai no domingão, no domingão são três vídeos, certo? Vamos lá pessoal, então o valor de mercado do Itaú, esse que é sempre o desconto que a Faria Lima faz, a média histórica, aí já chegou a atingir mais de 20%, então assim, não há um super desconto nesse terceiro tri de 2023, Itaúsa e Itaú, mas há o desconto acima de 15%, 17,6%, é o desconto atual entre o Market Cap do Itaú e o Market Cap da Itaúsa, beleza? Então há um desconto sim, pessoal, do desconto, eu pulo aqui rapidinho, a agenda de dividendos, segunda-feira, pessoal, tende a ter bastante fluxo para a Bolsa, para aproveitar esse dividendo da Petrobras e também do Banco do Brasil, então anotem na agenda, porque pode ser um dia que movimenta a Bolsa como um todo, mas não um sinal longevo, assim para a semana toda, segundona, primeiro dia de pregão semana que vem, tem muito dividendo na jogada, sem dúvida nenhuma, certo? Petrobras compõem 11% do Ibovespa, enquanto que o Banco do Brasil é 3,2%, então 15% chutando alto do Ibovespa vai pagar dividendos na segunda-feira, então é um dia importante, quero só lembrar vocês. Bom, como é que foi o resultado das investidas aqui, ou melhor, do portfólio, porque as investidas é uma subclasse aqui do portfólio, o Itaú, pessoal, crescimento do lucro líquido recorrente de 12%, quando nós vamos para Alpargatas, uma queda, um prejuízo recorrente aqui de 58 milhões, uma queda muito forte, então as cíclicas, as empresas de consumo e varejo da Alpargatas, o não financeiro apanha e apanha feio, então Alpargatas é o que mais apanhou, uma queda no Ibovespa recorrente de 80%, tá? 80%, beleza? Depois a gente vai para a Dexco, que tem lucro sim, mas uma queda de 50% no lucro, então bem importante, tá? Olhar para esse tipo de, vamos dizer assim, ciclando, as empresas que ciclam da Itaúsa sofreram bastante, tá? Sofreram bastante, Dexco é uma baita companhia, Alpargatas já tem um pouco mais de desafio para frente, mas todas elas aí diminuindo, ah, no caso da Alpargatas, déficit no caso da Dexco, tá? Ah, prejuízo. Já aqui na parte da Copa Energia, né, mais crescimento, então o lucro líquido recorrente da Copa, pessoal, que não tem ações na Bolsa, certo? 260% de crescimento, tá? Então muito bom o primeiro semestre de 2023 em relação ao 2022, então Copa Energia mandando bala aqui em um bom lucro, e aí as investidas, né, que é um subclasse aí do portfólio, que compõe a CCR, a EG e a NTS, pessoal, vamos lá, CCR é um crescimento de 88% no lucro líquido, a EG é um crescimento de 57% no lucro líquido, tá? E a NTS aqui uma queda, mas ainda assim lucro de 4%, tá? Mas essa daqui, essa parte das investidas, pessoal, é a mais bacana para você que está de olho em inflação, para você que está de olho no portfólio da Itaúsa, que se protege de inflação, que se beneficia de um processo inflacionário, obviamente se beneficia de um processo de crescimento econômico, mas também é protegido ali por um processo de reajuste do IPCA. Então aqui, por mais que o IPCA tenha cedido, pessoal, essas companhias entregaram um bom resultado do primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro do segundo, então é ótimo, isso aqui é uma boa notícia, a mais sensível ao para gatas nesse momento do portfólio da Itaúsa, beleza? Pessoal, então esse é o portfólio da Itaúsa nesse momento. Quando a gente olha aqui para o próximo slide, eu quero dar atenção à alocação de capital na XP, então sai ali de maio de 2021 de 15% de participação no board das ações, da composição acionária da XP, sai de 15% em maio de 2021 e vem em julho para 2023 em 3%, então todo o resultado da Itaúsa, pessoal, durante todo esse período de maio de 2021, maio de 2021 até o momento atual foi impactado por uma receita não recorrente que é simplesmente o trade que o Itaú fez na XP. Um impacto de caixa de 7,7 bi durante esse período todo, um preço médio de venda das ações muito bom de R$116,00 por ação, eu achei muito bom. Trouxe no vídeo anterior o preço, a análise técnica da estoque da XP, um preço ótimo aqui, R$116,00 por ação, então foi uma boa e eficiente, minha opinião, alocação de recurso, sempre visando, pessoal, a expectativa do que o Itaúsa sempre falou, olha, a gente vai aqui, a Itaúsa sempre falou, a gente vai investir, mas pretende diluir, pretende vender, não é uma empresa que estrategicamente a gente tende a ter por longo prazo, essa empresa a XP, tá? Quais foram as destinações desses recursos, né? 7,7 bi, por exemplo, de caixa e 3,9 bi, tá? O que veio pra caixa, vamos lá, ela distribuiu em 2021 1,3 bi em JCP, depois em 2022 4,7 bi fez jus aqui ao follow-on da Alpargatas, então ela participou do follow-on, fez aquisição 10% da CCR e pré-pagamento de debêntures, tá? 2023 reforço de caixa de 1,7 bi, que foi a venda mais recente da XP, da participação da XP, por isso que não veio nenhum dividendo extraordinário em 2023, então reforço de caixa de 1,7 bi. Em julho de 2023, rescisão do acordo de acionistas da XP, um pontinho aqui pra ficar de olho na governança, mas dentro desse quadro aqui, pessoal, que envolve a XP, uma empresa investida de alocação aí da Itaúsa, acho que ela foi muito bem, não vejo o mercado de corretora, um mercado onde a concorrência não vai existir, onde a barreira de entrada só vai aumentar, muito pelo contrário, vejo nesse mercado de corretora, tá? Barreiras de entradas pequeniníssimas, tá? No médio e longo prazo, então assim, interessante que pegou num hype, né? Numa alta, principalmente ali 2021 e 2022, pedaço de 2022, e foi vendendo, tá? Então acho que foi uma boa alocação 2020 pra cá, como acionista da Itaúsa, por exemplo, eu não tenho nenhuma mágoa, vamos assim dizer, dela ter diminuído pra 3,3% e deixar no ar aí a possibilidade de diluição total, beleza? Nos resultados, pessoal, impacto da XP, sem dúvida nenhuma, vocês viram o impacto do resultado líquido, né? Quando nós temos aqui tirando os investimentos e as destinações foram 3,9 bi, aqui de impacto diretamente nos resultados que a gente lê, né? Mais as amortizações e o JCP, então gerou valor pro acionista de curto prazo, sem dúvida nenhuma, inflou um pouco o resultado, também inflou, embora não tenha percebido, a gente não tenha percebido muito isso no lucro final, porque a empresa participou da compra da CCR, pagou debêntures e emitiu JCP, né? Fez emissão aí de JCP, perdão. Então, assim, no resultado final, a gente não tem aquela gordura gigantesca pra falar assim, poxa, o resultado da Itaúsa tá sendo realmente impactado pela venda das ações da XP. Não, o que tá sendo impactado aqui é Itauzão, tá? E a Itaú continua sendo o principal impacto, por isso que a resiliência deve ser mantida em 2023, apesar aí de ter quedas na Texco, quedas na Alpargatas, pessoal, nós devemos ter logo lá na frente, aqui entre o terceiro pro quarto TRI, a inflação segurando, tá? A inflação parando de ceder, inflação parando de ceder com o CDI ainda cedendo, é o mundo perfeito, tá? Pro portfólio da Itaúsa, seja o portfólio financeiro, como também o portfólio das empresas que distribuem energia, ou no caso tem concessões públicas, como é a CCR, como é a AEG, tá? Como é a NTS, tá? O setor mais, que vai continuar sofrendo, pessoal, continua sendo o Dexco, tá? E continua sendo Alpargatas, tá? Mais Alpargatas, como vocês viram. Então, o mundo da Alpargatas, mas como é um resultado ínfimo, parte do portfólio total aí da receita e lucro total da Itaúsa, pessoal, não vejo problema, tá? Não vejo problema. Bom, falei do copo meio cheio da Itaúsa, dos resultados, né? Uma empresa que sai de 6 bi em 2013, anual, e fechou 2022 a 14 bi, tá? Belíssima companhia, belíssimo caso de sucesso ali de investimento. Pode falar aqui as ações foram um caranguejo, pessoal, mas pro holder, principalmente pro holder passivo, é ótimo. Aquele cara que não vende ações, só compra e não faz aumento ou diminuição da intensidade dessas compras mensais, poxa, quando a empresa fica lateral, é a melhor coisa do mundo, está comprando sempre o mesmo preço. Eu, Bruno Amazonas, que tenho posição na Itaúsa, o que que eu faço, o que que eu farei e já tô publicitando isso pra vocês há muito tempo. Eu sou gestor na Itaúsa, então compro a preços específicos, a mercado também eu compro quando está na região desconto, logo logo eu falo que região é essa, tá praticamente pegando nela, tá? Mas eu tendo a usar mais ordens limitadas do que a mercado, a mercado tem bastante intensidade pra cima e pra baixo, então eu sou gestor nisso e sou gestor também na parte de diluição. Então a Itaúsa, caso bata nos meus alvos, que já já eu passo pra vocês, pessoal, aqui novamente, né, é venda, e é venda pesada, tá? Porque eu espero que a Itaúsa seja caranguejo por mais tempo, não acho que a Itaúsa vai ser um caso de extremo crescimento. Bom, semana que vem, pessoal, segundona, então a gente pode ter um dia de alívio desse mau humor atual da Bolsa, tá? Mas terça, quarta, a própria semana não deve ser ainda uma semana muito interessante e no Market Bread, no fôlego de mercado, link na descrição pra vocês acessarem o vídeo onde eu explico esse indicador, estamos chegando no desconto. Então, entre aspas, valeu a pena, né, na minha estratégia aqui, errei diversas ações, pessoal, sempre falo dos meus erros aqui, mas esse caso específico de evitar comprar mercado em junho, julho e também em agosto, valeu a pena em boa parte das ações e também na Itaúsa não foi diferente, embora na Itaúsa seja ali de centavinhos, né, a gente já vai comentar no preço. Por quê, pessoal? O Ibovespa tava numa condição técnica, mesmo em um ambiente que pode ser de tendência de alta daqui pra frente e não mais de consolidação, num ambiente um pouco sobrecomprado, tá? E agora a gente tá começando, ainda não estamos no desconto, que é o verde, tá? Então, acho que, tipo aquele filme de 300, tá? Tem que esperar um pouquinho pro Leônidas dizer, pô, agora vocês podem atacar aí com tudo, tá? Tá chegando a hora, pessoal, não tá na hora, na minha opinião ainda, mas tá chegando. Bom, preço-lucro da Itaúsa, como vocês estão vendo, pessoal, depois do resultado divulgado, tá ainda abaixo da média. Então, desconto versus o Itaú, 17,5%, 17% não é gritando acima dos 20, mas também não é abaixo dos 15 ou próximo dos 15, acho que tá a Itaúsa em um preço bem bacana, tá? Nesse momento justo, quando eu olho pros nossos gráficos aqui, prestando contas pra vocês sempre, né, toda semana, pessoal, onde que é a região da Itaúsa onde eu compraria, por exemplo, tá? A mercado, eu cliquei em um botão aqui, vai mudar de gráfico, né? Aqui, nessa região cinzinha, tá? Vou aproveitar esse gráfico meio escurinho aqui, tá? Essa região cinzinha aqui é a região da reforma previdenciária, eu já trouxe pra vocês esse conteúdo, que agora com os ajustes, né, tá tendo entrada, né, tem entrada, perdão, nos 9,20, vamos colocar assim, 9,12, um primeiro segurança ali de suporte e depois 8,30 é o último, tá? Então, dos 9,20 aos 8,30, se for um mês específico de aporte meu e é, né, a partir de agosto eu volto a aportar mensalmente, holder, né, eu vou comprar a Itaúsa, holder, a mercado, quanto mais próximo do 9,20 menos eu compro, quanto mais próximo do 8,30 mais eu compro a mercado e tenho minhas ordens limitadas aí, especificamente, 8,30, 9,12, 9,20, tá certo? E eu passei aqui pro DXY, pessoal, me perdoem, só cliquei aqui no botão, vamos voltar, vou deixar ela aqui carregando, enquanto nós vamos pro semanal, então semanal, pessoal, nós tivemos, eu tive uma ordem, muito provavelmente, ele é, estartada nos 9,33, se eu não me engano, tá? Ponto da semana passada, que eu infelizmente apaguei aqui, por quê? Porque teve ajuste de preço, mas teve ordem trigada, estartada e agora pra próxima semana, pessoal, 9,20, tá? Abaixo, 9,12, depois, 8,65, depois, 8,30, então essas são as regiões que a primeira grifada aqui é a região da reforma previdenciária, tá? Tem muito volume ali, então é lá que eu quero, de fato, ligar novamente as ordens a mercado e as ordens limitadas, com o objetivo aonde, pessoal? Agora o objetivo tá em 10,6, o primeiro, o segundo, 10,70, o terceiro, 10,93, 11,26, 11,51. Aqui na região verde é onde o Bruno vai se desfazendo, tá? O 10,6 eu não vou fazer, não vou fazer vendas, tá? Provavelmente não vou fazer vendas, tô aqui matutando, mas não vou fazer vendas, vou fazer vendas só acima aqui dos 10, nos 10,70, 10,60 pra cima. Certo, pessoal? Durante, de 2020 pra cá, o desconto foi dado no suporte, vamos assim dizer, na interação de preços de 2020. Aqui, ó, com um refino, né, que eu vou tentar circular em branco pra vocês, 2021 ciclo monetário, tá? Então nós tivemos pandemia e ciclo monetário, são dois suportes, duas regiões onde Bruno, ordem a mercado, estava liberado, por exemplo, e tinha lá os pontinhos específicos ao longo do ano passado inteiro, eu passei pra vocês, tá? Agora, pra 2023, porque eu tenho o cenário do setor financeiro igual ali, 2011, 2012, ou seja, o IBOV lateral e o setor financeiro subindo, tá? Devido à dinâmica da nossa indústria aqui, e a Itaúsa não foge por causa do Itaú, eu tenho o desconto um pouquinho mais caro do que nos últimos dois anos, mas levemente, né, dos 7,50 aos 6,90 aqui, 7,80 aos 6,90, agora 8,30 aos 9,20, tá? Ou aos 9,12, se você for mais específico ali. Então eu creio que a Itaúsa vai bater aqui diversas vezes nos próximos, nos próximos meses, tá? E vai expandir, beleza? Mas a expansão não quer dizer que não volta, volta, assim como foi esse cenário aqui. Eu não creio que nós estamos na Itaúsa, vamos ver se eu consigo pegar agora o gráfico mensal e aí vou tirar pra vocês os estudos, eu não creio que nós estamos na Itaúsa nesse cenário aqui, ó, de expansão, tá? Eu creio que nós estamos nesse cenário aqui, ó, Itaúsa 2023 tá aqui, ó, vai ser isso aqui, ela vai romper a máxima, certo? Vai ficar ali chamando novos compradores, vamos assim dizer, e depois volta porque o ciclo econômico ainda não é de plena expansão, tá? É esse cenário o meu pra Itaúsa e pro setor financeiro como um todo, tirando o Banco do Brasil, por exemplo, que tá nas alturas, BTG talvez, também não entre nesse cenário, mas os bancos convencionais aí, o Itaú, vamos colocar assim, tá? É isso que eu imagino pra Itaúsa, tá? Então nesse momento ela não rompeu máxima ainda, creio que vai romper máxima aqui da pandemia, então rompe, fica aqui, tá? E a gente, eu vou tentar ser o mais criterioso aqui pra sempre vendendo, dificilmente comprar, e aí a partir do momento que ela fizer isso aqui, opa, aí eu compro, de novo, tá? Então o cenário que eu vejo pra Itaúsa é esse, tá? É justamente esse cenário porque nós tivemos um rimar ali de 2014 a 2016, tá? Então qual que é o cenário onde eu estudo os preços da Itaúsa? O que que importa pra mim? Qual que é o cenário relevante pra 2023? É esse aqui, é o caranguejo, igual estamos fazendo agora, caranguejinho, e aí pum, dá uma rompida aqui, eu vendo, tá? E nas caudas, no desconto, eu compro, aqui é um gráfico mensal, então esse mês daria pra comprar, esse mês provavelmente daria pra comprar, esse mês, esse, 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 é a partir desse daqui eu já diminuiria e surfaria, estarei pronto, gordinho aqui pra surfar a onda da próxima, do próximo cenário de alta. Quando que eu acho que vai ser um cenário de alta, pessoal? Quando nós tivermos corte de juros e inflação controlada, por hora a gente não tem esse, esse, essa, essa noção, a gente tem o corte de juros, mas não sabe até quanto vai cortar, porque a inflação não ainda está na meta. Então calma, estabilização da inflação, primeira pausa dos cortes de juros, vai ser o momento onde eu acho melhor compra pra, pra bolsa. Nesse momento atual não, a gente tá cortando juros legal, mas a gente ainda não tem muita certeza dos caminhos aí, da economia, não só aqui, mas também na gringa. Certo? Pessoal, é isso que eu queria deixar pra vocês aqui da Itaúsa essa semana. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.